A área plantada de milho na região de Londrina diminuiu, mas a produção vai aumentar. É o que garante o núcleo da Secretaria Estadual de Agricultura. Seu Sebastião Inocente produz milho em cerca de 820 hectares na área rural de Cambé. Ele conta que a propriedade está dividida em três estágios de crescimento da planta. A primeira, onde a espiga começa a se desenvolver, a fase intermediária e esta, a mais adiantada, que poderá ser colhida em 30 dias. O que a gente, um pouco da deficiência de chuva é isso aqui. O que faltou talvez um pouquinho de chuva nesse terço final aqui. O calor excessivo e a falta de chuvas no começo do ano atrapalharam. Muitos produtores migraram para o cultivo do trigo. Mas depois que choveu, a lavoura está verde e uniforme. Como a última precipitação ocorreu há 15 dias, a terra começa a sentir os efeitos. Mas nada que tire o sono do produtor. A expectativa é produzir em torno de 250 sacas por hectare. Mas seu Sebastião é cauteloso quanto a resultados. Eu acredito que se ocorrer o tempo normal que vem estando, vai ter uma produtividade até um pouco melhor do que o ano passado. Mas eu acho que é cedo ainda para a gente falar. De acordo com o Departamento de Economia Rural e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná, a região norte do estado vai ter uma queda na área cultivada, cerca de 10%. Em contrapartida, a produção deve sofrer um aumento de cerca de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, 1 milhão e 150 mil toneladas de milho. Em todo o estado, a produção deve chegar a 4 milhões e 200 mil toneladas. E este aumento tem uma explicação. O ano passado, nós tivemos uma frustração de safra, né? Nós tivemos estiagem, nós tivemos uma pequena geada. E isso atingiu a lavoura, diminuindo a produtividade. Esse ano, como nós estamos estimando uma produção normal, né? Sem qualquer problema de clima. Então, por isso que nós estamos estimando uma produção normal. Então, é por isso que a produção vai ser maior. É por isso que nós estamos estimando uma produção normal.